A Gama, a guarda municipal de Americana, recuperou um veículo modelo Fiat Uno e dois celulares roubados na noite desta segunda-feira. O carro foi recuperado na avenida Comendador Tomás Fortunato, na Praia dos Namorados, após um alerta emitido pelo vídeo monitoramento da Gama. De acordo com a Gama, os ladrões armados renderam o proprietário do carro quando chegava ao residencial Nardini. Os criminosos levaram um televisor Samsung de 65 polegadas, três celulares, documentos, cartões bancários e alianças. O veículo roubado estava no estacionamento externo de um condomínio. Os patrulheiros não conseguiram localizar os criminosos. Já os celulares e os documentos foram encontrados próximos à passarela do bairro da cidade Jardim, dentro de uma bolsa feminina. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Americana. Já as vítimas compareceram ao plantão policial e o veículo e os celulares foram devolvidos aos proprietários. Andressa Oliveira, para a Rede Todo Dia.